Eu sou o Edivaldo Breginho, estou aqui em frente ao ensino infantil do povoado Breginho que é a creche. Muito triste com a situação que aconteceu aqui antes de ontem. A ONU e o vereador que diz que é o fiscal do povo chegou aqui na creche, adentrou até a cozinha da creche, pegou o restante da merenda que estava em cima da pia da cozinha e aí fez uma montagem, está certo? De forma deselegante, de forma desonesta, colocou em cima da mesa e fez uma matéria, está certo? Filmou, dizendo que os alunos da creche, da escola infantil, estariam comendo cuscuz seco. E ao lado tinha o leite, que a merenda era leite com cuscuz, mas ele não mostrou o leite, até porque quando ele chegou aqui na escola do Breginho, na creche, quando ele chegou já tinha passado o horário da merenda. Ele não encontrou nenhum aluno comendo, ele não encontrou nenhuma criança comendo cuscuz seca. Agora eu quero dizer para você, amigo, que você que se disse, vereador, o fiscal do povo, essa atitude é muito desonesta e deselegante, está certo? Porque oposição tem que existir em todos lugares, amigo, isso é normal. Agora, que você faça as coisas de forma responsável, isso é um ato irresponsável. Você não sabe o constrangimento que você fez com as pessoas que têm compromisso com essa comunidade, está certo? Você pensou que estaria só atingindo o prefeito Flávio Getiu, dizendo que aqui os alunos estariam comendo cuscuz seco. Mas não, aqui tem vigia, tem zeladores, tem professores, tem diretores e tem as pessoas dessa comunidade, como o Edivaldo Breginho, que sou eu, que corre atrás 24 horas por dia para ver minha terra, as pessoas não passarem mal e para ver o quê? Eu dou minha vida pelo meu povo. Então, eu acho isso muito triste, está certo? Você vir fazer uma matéria dessa aqui, desonesta, você mandar o prefeito criar vergonha na cara, quando não é verdade o que você está dizendo na matéria. Está chovendo agora, vereador, mas eu não me contentei, eu tive que vir aqui, você disse que é o fiscal do povo. A sua vaidade é pelo poder, não é para ajudar o povo, está certo? É diferente de mim, diferente da gente aqui, a nossa vaidade aqui é ajudar o próximo. Nós fazemos as coisas sem olhar quem? Eu vou só adiantar para o senhor e para os senhores que estão ouvindo, está certo? Aqui no povoado do Breginho, é um dos povos mais bem desenvolvidos da zona rural de Caxias, está certo? Aqui nós temos asfalto, posto de saúde, escola, estágio de futebol, iluminação pública funciona, nós temos médico todos os dias, nós temos uma ambulância. Agora, eu estou adiantando isso, vereador, que o senhor disse que é o fiscal do povo, para que o senhor amanhã não esteja na porta do porção do Breginho fazendo novamente uma montagem dessa que o senhor fez aqui na creche infantil. Eu tenho testemunha que viu tudo isso, está certo? Eu fico triste, até porque o senhor dizia para todo mundo que o senhor é amigo da gente, é irmão.